De acordo com o Código Eleitoral, a partir das 24 horas em que se encerra a votação do primeiro turno, se inicia a propaganda eleitoral para o segundo. As regras não se modificam. Proibições, liberações e limites que já haviam sido estipulados para o primeiro continuam sendo considerados. Advogada eleitoral e membro da Comissão Eleitoral da UAB Piauí, André Araújo, explica que os candidatos já estão liberados para colocar nas ruas os equipamentos de som, fazer panfletagens, reuniões, comícios com vistas no segundo turno das eleições de 2014. Já na TV e no rádio, a propaganda eleitoral recomeça no próximo sábado, dia 11 de outubro. Não há necessidade de que sejam editadas novas regras. Essas regras já estão todas na lei eleitoral, já estão todas nas resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral traz todos os anos para o pleito como um todo, primeiro e segundo turnos. O tempo da propaganda ele é dividido por igual entre os candidatos, considerando que só serão dois candidatos a se apresentar e não há como haver diferenças.